Já chegou o verão, que sensacional Ver ela na praia fazendo a marquinha Com seu fio deital ela entra na água, apoia no joelho E bate com o bum, que faztubum Ela gosta de sentar Batendo com o bum, que faztubum Faztubum, faztubum, faztubum Quando vê o Pereira, é que ela balança com o bum Faz chibum, faz chibum, faz chibum Já chegou o verão, que sensacional Ver ela na praia fazendo a marquinha Com seu fio dental ela entra na água, apoia no joelho E bate com o bumbum que faz chibum, que faz chibum, 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 chibum Ela gosta de sentar batendo com o bumbum que faz chibum, que faz chibum, 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 chibum Faz chibum, faz chibum, faz chibum, faz chibum Quando vê o pereira que ela balança com o bumbum Faz chibum, faz chibum Faz chibum